E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, aqui nós temos o mais novo comeback do Pentagon para assistirmos juntos, Dr. Bebe. E eu também vi nos comentários recentemente aí, tipo, teve uma guria que legendou um MV com a SG, se não me engano, foi o de Eclipse da Moonview. Gente, só pra deixar claro, tá? Eu fico agonhado quando não tem legendas, tá? Tá? Obviamente, o português ajuda pra me deixar 100% a par de tudo que tá sendo dito, mas só a legenda em inglês, mesmo que eu não seja fluente, já me ajuda bastante, sabe? Agradeço a todo mundo, o esforço de todo mundo que tem um trabalho de lá, de legendar, tanto pra inglês quanto pra português e todas as línguas do mundo, porque, tipo, pô, quanto mais a palavra do K-pop se expandir pelo mundo, melhor. Então, só pra agradecer, tá? Obrigado pela legenda em português lá, mas, lembrando, eu consigo me virar bem com o inglês, eu não entendo tudo, mas eu consigo entender, pelo menos, a ideia central da música. Agora, sem mais enrolas, let's go. Ah, só mais um detalhe, antes da play aqui, toda vez que eu for falar dessa música, ou pensar nessa música, eu vou pensar em Dr. Bebe, porque não dá. Mamamu é minha paixão da vida. Tá, então, por favor, pessoinhas que amam o pentagon, não fiquem irritados comigo. Let's go, hein? 1, 2, 3. Deixa eu ver se tá gravando. Gravando tudo bonitinho, beleza. O metrônomo. O metrônomo. Caramba, eu tô já no início Ok Nossa, Kino Nossa, Fio Mano Kino, Rui, Jinho Meu Deus Jesus Mano, e esse baixo Mano Mano, a forma como a voz do Kino se encaixa nesse pedaço é um negócio absurdo Na moral, e essa subida do Jinho pra um tom mais lírico no finalzinho do verso? Jesus Os vocalistas do Pentagon tão destruindo nessa música Agora, olha o Jinho Eu não sei se que você não pode Não há o coração, não há o coração, é isso? Não há o coração, é isso? Se você não há o coração, é isso? O que é isso? De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Cara, isso é um detalhe, tá? Eu sei que pouca gente assiste os meus reacts de B-sides e tal, mas eu recomendo muito porque tem umas músicas muito boas por aí, perdidas, sabe? E o pessoal acaba perdendo a oportunidade de conhecer música maneira. E parceiro, Fantastistic. Aquela música me fez me apaixonar por esse ser humaninho, esse anunzinho, sabe? Eu tava me sentindo mal. Eu falei isso aqui pra vocês várias vezes. O quão mal eu me senti depois da saída do Dome e tal, porque eu gostava muito, muito, muito dele no Pentagon. E simplesmente eu tava procurando alguém, eu tava querendo me apegar a alguém no Pentagon. Eu tava sentindo falta de me sentir apegado a alguém no Pentagon. E graças ao Fantastistic, eu ia pegar o dinheiro. E... Cara, essa puxada dele pro Lírico no finalzinho do verso. Jesus! O Kino também foi muito bem. O Kino foi muito bem. O Yuto foi muito bem. O Soco foi muito bem. Todo mundo conseguiu se destacar. E só mais um detalhe. E já que eu comentei no início do vídeo sobre legendas... Conselho... E aí? Tipo, é um conselho pra vocês e um pedido também, tá? Se por acaso vocês que gostam de legendar... Vocês que se esforçam pra legendar... Se vocês puderem fazer, não só pra mim, mas pra ajudar a divulgar... A fazer com que as pessoas conheçam mais facilmente os idols nos grupos, né? Pra quem, tipo, por exemplo, alguém tá abrindo esse... Vendo o MV do Pentagon pela primeira vez... E essa facilidade de vocês colocarem o nome de cada um dos meninos... Pra a gente saber quem tá cantando... Ajuda muito, tá? No meu caso... Eu que já tô me acostumando bastante... Tô memorizando vários nomes de vários grupos... Eu não tenho tanta necessidade assim, né? Eu sempre tô memorizando um nome aqui, um nome ali... Sem parar... Automaticamente... Mas pra galera nova, quem tá chegando no fandom recentemente... Isso é muito bom... Então toda vez que alguma gravadora... Dê essa possibilidade pra vocês conseguirem legendar isso em português, gente... Façam isso... Coloquem os nomes de quem tá cantando... Não só do Pentagon, mas pra qualquer grupo... Porque é importantíssimo, tá? Ajuda muito a galera a identificar... Os seus favoritos... E se apegar a pessoas... Pessoas específicas... Ter seus bias, ter seus ultimates ali... Belezinha? Mas enfim... Lembrando... Essa é a minha terceira música favorita do Pentagon na vida... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Vejo vocês amanhã... E até lá... Tchau, tchau... Fui!